Obrigado. Pessoal, boa tarde. Quem está nos assistindo, por favor, dá um ok ali na lateral do nosso Hangout On Air. Vamos começar. A gente criou esse canal, essa sequência de programa, a gente está no segundo programa, com o objetivo de auxiliar os professores a fazer a integração tecnológica em sala de aula. No nosso primeiro programa, o Eduardo Gomi, diretor de inovação do Mater Dei, mostrou como foi o processo de integração tecnológica que foi feito no Mater Dei, com foco em formação de professor. E a gente tem sido muito questionado de como fazer essa integração tecnológica em aulas de matemática. E aí, nós convidamos o professor Arthur Giovanelli, é um professor que trabalha tanto na rede pública como na rede privada, e é um professor bem eclético, ele trabalha desde o ensino básico até o ensino superior, passando pelo ensino técnico. Ele vai nos mostrar um pouquinho hoje, como que a gente consegue colocar a tecnologia a serviço do professor, para tornar o aluno protagonista e melhorar a educação. Arthur? Bom, professor, boa tarde a todos. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer ao Marcelo, ao pessoal da Fora Education, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para os professores da minha prática docente. Na verdade, não há milagre, não tem receita mágica, não tem aquela bala de prata que a gente possa dizer que resolve todos os problemas. O que eu tenho são algumas experiências que eu fui coletando ao longo da minha prática profissional, e que fazem com que o resultado da aula, com que o resultado da relação em ensino-aprendizagem seja mais satisfatório. Eu entendo que, para o professor, às vezes, num primeiro momento, há uma certa insegurança em relação a um ferramental novo, há uma situação diferente que ele vai enfrentar. Mas eu espero aqui, com os meus exemplos, com aquilo que eu extraí da sala de aula, poder colaborar um pouquinho e desmistificar um pouquinho o que a gente acaba enfrentando quando os colegas questionam o uso da tecnologia. Na verdade, no meu ponto de vista, usar a tecnologia agrega valor. Ela não vai substituir a presença do professor. Ela vai acrescentar aquilo que o professor já faz de bom, vai aumentar esse processo. E, além disso, o aluno vai ter a oportunidade de poder consultar o material disponibilizado pelo próprio professor aonde ele achar necessário, e aonde ele tiver condições de fazê-lo. Seja num celular, seja num tablet, seja em qualquer outro dispositivo em que ele esteja conectado. Eu trouxe alguns exemplos que eu tirei da minha sala de aula, ou das minhas salas de aula, como o Marcelo colocou. Eu trabalho no ensino médio, ensino médico integrado ao ensino técnico e o nível superior. Então, tenho aí modelos diferenciados, situações diferenciadas para poder compartilhar. Já me perguntaram se quando eu comecei, eu comecei por algum motivo especial. No fundo, sim. Porque eu sentia que o meu aluno tinha dificuldade e que eu precisava acrescentar um pouco mais. E eu sentia que a tecnologia podia fazer com que eu me aproximasse mais do aluno, que essa tecnologia pudesse fazer com que essa relação se tornasse mais forte. Esse momento que você resolveu iniciar, você teve que quebrar algumas resistências, alguns paradigmas, você sofreu alguma... teve algumas dificuldades? É, no começo, sim. Na verdade, eu comecei sozinho, numa situação completamente diferente da que a gente tem hoje. Hoje a gente tem grupos de discussão, tem a própria internet para ajudar. E eu comecei completamente sozinho e sem a ajuda de ninguém e, aliás, com pouquíssimo suporte da escola. Recursos disponíveis? O que eu tinha era o meu equipamento e os equipamentos dos alunos. Muitos deles já tinham celulares com acesso à internet, outros não, e, eventualmente, a gente usava o laboratório da escola. Mas, basicamente, um trabalho feito em casa. Eu sentia que era de dois paradigmas. de que é possível trabalhar na área de exatas matemáticas, basicamente com tecnologia, e é possível trabalhar com equipamentos que estão disponíveis aí no bolso dos alunos. As pessoas, às vezes, têm aquela ideia de que, para ter aula com tecnologia, ele precisa ter um equipamento de ponta. Na verdade, ele não precisa. O ferramental, ele encontra gratuitamente na internet. as ferramentas básicas e necessárias para 99% das situações que estão disponíveis. Ele acessa de qualquer dispositivo, de qualquer valor, em qualquer plataforma. Estou curioso para ver. Eu vou... Uma pergunta lá, se vocês quiserem. Você quer... Vai responder? Estamos respondendo, não tem problema. Estamos aqui com o nosso suporte, o Augusto. Está lendo as perguntas e, na medida do possível, ele vai encaixando essas perguntas na nossa conversa. Então, você consegue ler? Acho que, claro, o Augusto... Você consegue ler para a gente, Augusto? Encaixando no momento certo essas perguntas. Então, a pergunta é se o professor que não usa tecnologia será substituído por um professor que usa tecnologia. Você concorda com isso, Arthur? Você já viu isso acontecer? Então, eu vi alguns professores desistirem ao longo do processo. Porque não se identificam com o ferramental, não se identificam com plataformas, não se identificam com o que está acontecendo de novo. Mas substituir o professor, a gente vai poder ver daqui a pouquinho, que eu acho pouco provável. Porque é tudo muito simples. Eu acho que a questão não é a tecnologia substituir no professor. Mas um professor que faça uso da tecnologia em sala de aula, ele tende a ter mais oportunidade do que aquele que não usa tecnologia em sala de aula. Isso, eu creio que já acontece. A gente gerencia em torno de 300 professores, no grupo educacional, e a gente percebe que não se contrata mais a novidade tecnológica. E a gente vai poder observar que o uso das ferramentas que a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, eles são muito básicos. Então, se o professor já tem um telefone com uma máquina fotográfica, se ele já tem um, se ele já lê um e-mail, então ele consegue trabalhar com a ferramenta sem nenhum transtorno. Então, nada impede que ele seja inserido nesse contexto. Ele vai ser excluído ou vai ser substituído se ele realmente achar que não é o caminho para ele. Não vai ser substituído pela tecnologia. Não pela tecnologia. Substituído por um colega que tem mais facilidade para isso. Está mais inserido no contexto atual. Bom, eu vou... A gente vai... Vou pedir aqui para o Augusto a nossa infraestrutura migrar um pouquinho para a plataforma para eu poder mostrar algumas coisinhas que eu trouxe para vocês, tá? Você pode ir para a gente, Augusto? Na verdade, o que eu vou mostrar é muito da minha prática com os meus alunos. Tudo que tem aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, que está preso ao meu navegador, a minha plataforma de navegação, é gratuito. Então, as ferramentas Google, a ferramenta para a equação, a ferramenta para gráfico, a ferramenta para desenho geométrico, a ferramenta para matemática dinâmica, tudo é gratuito. Então, se o professor, por exemplo, ele sente dificuldade, que ele não vai conseguir escrever uma equação, ou que ele não vai conseguir desenhar um gráfico, fazer uma construção, com esses aplicativos vai ficar muito mais fácil. É óbvio que, num primeiro contato, o professor, às vezes, pode sentir uma certa dificuldade, mas também ele pode contar com a colaboração do aluno, no sentido de assessorá-lo na sala de aula. E eu, muitas vezes, já fiz isso. No meio da aula, um aluno pedia a colaboração do aluno, ele me ajudou, ou, antecipadamente, o aluno construiu um material de apoio, compartilhou com os colegas, fez a distribuição do material, e eu entrei apenas com a parte, realmente, da aula e da demonstração. Eu só... a única coisa que eu fiz em relação ao que eu trabalho na sala de aula é ocultar aqui as colunas com os nomes dos alunos, as suas identificações pessoais. Mas o restante é o que eu extraí da sala de aula. E eu trouxe aqui, para ser um pouco nostálgico, um quadro, um dos meus quadros, fotografados pelos alunos, onde eu trabalho com a função trigonométrica. Eu acho que o meu quadro não é tão feio assim para ser substituído por um computador. Mas o que eu vou mostrar para vocês melhora muito mais a visualização e a dinâmica da aula, do que o simples fato do aluno ficar visualizando essa imagem, nesse caso estático. Nessa atividade, por exemplo, eu construí os dois gráficos e os alunos acompanharam nas suas carteiras com a sua agitação natural e tiveram aí que transcrever para os seus cadernos o que eles estavam observando. É uma construção importante que o professor tem que fazer, o aluno tem que sentir o lápis no caderno, ele tem que entender os valores, mas a tecnologia me propicia uma outra situação, que é a que eu vou mostrar aqui com um aplicativo bem simples, que é esse aqui. O Desmos, ele é um aplicativo gratuito e que permite que o professor acrescente funções trigonométricas ou crie uma função de acordo com a sua necessidade. Então, não falando aqui, no caso, da função trigonométrica, mas pegando, por exemplo, uma equação de segundo grau onde o professor precisa fazer um desenho ou criar uma estrutura na sala. Eu vou pedir aqui para o Augusto digitar para a gente Y igual a X elevado ao quadrado ao FGR2. Fiz menos 5X mais 6. Observa que para o professor fazer um gráfico como este aqui no quadro e poder acompanhar valores de vértice, intersecção com o eixo, raízes, é muito mais fácil ele trabalhar com essa ferramenta do que no quadro. No caso, por exemplo, da função trigonométrica que eu tinha feito lá no quadro. Eu vou pedir aqui mais uma vez uma ajuda aqui. Por favor, Y igual... Eu vou introduzir aqui a função seno X. Aquela mesma função que eu fiz lá no quadro, ela foi redesenhada aqui com um período maior e é onde eu consigo mostrar para o aluno outras características. A ferramenta me permite uma interação que eu não consigo fazer no quadro negro, que é essa aqui, ó. Por favor, um A na frente do seno. Quantos corvos estão registrando? Eu vejo também o tempo que você ganhou para poder desenvolver outras atividades, discutir... Eu passo a ter agora a preocupação se o aluno entendeu um conceito. E eu não me preocupo mais em apagar quadro, reescrever, virar de costas para a sala, fazer um outro desenho, perder a dinâmica, pedir para que ele aguarde para que eu possa concluir. Então, eu consigo fazer isso muito rapidamente num projetor simples, numa parede branca. B, por favor. B. Isso. Ó, eu vou criar aqui um recurso da ferramenta que a alousa não me permite. Então, eu tenho aqui a função trigonométrica e eu vou variar os meus coeficientes. Então, aqui, eu passo a apresentar para o aluno que eu estou mexendo com uma característica do gráfico, tá? E que essa característica do gráfico, ela tem essa propriedade, ó. Então, eu consigo rapidamente trazer o aluno para o conceito, apresentar a variação da função e consigo trabalhar. E eu consigo trabalhar com a variação de valores no sentido bem amplo, tá? E eu consigo também deixar a ferramenta trabalhar para mim e eu consigo ir apresentando o conceito, relacionando o que ele está vendo no meio ambiente, contextualizando a minha aula. Estou vendo que não só o professor ganhou tempo, mas a aula se tornou mais dinâmica, não ficou aquele desenho estático na lousa. Se tornou uma aula mais interativa. E aí eu pergunto, eu vi que tiveram alguns comandos ali, o Augusto se perdeu. O professor que está começando, ele vai ter muita dificuldade ou ele, dominando alguns comandos, ou tendo uma colinha, ele consegue usar esse recurso? Ó, Marcelo, o que o professor fez aqui foi digitar a equação, tá? A digitação da equação inclui uma função, e a função tem um botão aqui para a função. Então, no caso, o professor, ele precisaria identificar onde está essa função e, a partir daí, escrever a equação como ele escreve em um documento de texto. Se ele consegue preparar a prova dele para a impressão, ele vai conseguir fazer a digitação dessa equação, porque ela é idêntica àquilo que ele já faz normalmente. Não há novidade alguma em digitar isso aqui. Mesmo, por exemplo, o Augusto aqui, que está ajudando a gente, que é professor de biologia, não de matemática, é fácil para o professor escrever a equação do jeito que ele vê. Por exemplo, y é igual a x mais 1. É a digitação normal que o professor faz na sua prova. E aqui eu tenho a reta desenhada. Ah, mas eu quero colocar um coeficiente para poder variar. Aí, tudo bem, o professor vai vir aqui, ó, e vai digitar a letra A. Ao digitar a letra A, ó, o próprio aplicativo já disse que eu quero criar um controle. Então, eu digo que sim, e a partir daqui, ó, eu vou criando o controle, e aqui eu vou estudando com o aluno o coeficiente, a finalidade do gráfico, vou associando ao conceito que ele já está habituado. O básico é só o professor transcrever, está na lousa para o aplicativo. Se ele quiser um plus, é digitando o A que ele vai ganhar uma aula de deslizante. Controle deslizante. Agora, outra coisa. Vamos combinar o seguinte, o pessoal está perguntando o nome do aplicativo, depois a gente coloca... Ah, mas só comenta o nome deles. O link, mas depois o Arthur vai mostrar outros aplicativos, a gente pode colocar um link no nosso canal mostrando todo esse material, o nome dos aplicativos, aí dá para a gente interagir, tirar dúvidas. Perfeito, perfeito. Agora sim, a dinâmica não só da aula melhorou, mas também eu consigo focar agora na dificuldade do aluno. Porque antes o professor ficava preso se a dificuldade do aluno era fazer a construção, entender o conceito, associar ou resolver problema. E eu estou ganhando na dinâmica. Outra situação que o professor às vezes questiona, ah, mas a construção geométrica, eu quero que o meu aluno use reggae e compasso. Nada substitui a utilização da reggae e do compasso. A prática na sala de aula não é substituída. Mas ela é incrementada, por exemplo, com outro aplicativo, com uma outra situação, que aqui envolve um conhecimento de desenho geométrico, mas é um aplicativo também gratuito, com N exemplos na internet já prontos, que basta que o professor se localize no conceito que ele quer construir e a partir daí clicar num botãozinho para avançar como se ele estivesse tocando aí, ouvindo uma música ou fazendo alguma coisa assim. Isso aí eu acho que está claro, o pessoal achar o nome do lado esquerdo superior. É, o nome do que é o Robocompas. Robocompas. Ele é um aplicativo que você instala dentro do navegador Chrome. É. Hoje, na verdade, o navegador na internet deixou de ser um navegador simples e passou a ser uma plataforma. Porque tem... Se você for na loja de aplicativos, só para a educação, você vai encontrar cinco ou seis páginas repletas de situações diferentes e que o professor pode se identificar com uma ou com outra. Na própria página do desenvolvedor, a gente tem exemplos, a gente tem situações, material de apoio para o professor, material de apoio para o aluno, uma atividade já pronta para que o professor possa aplicar na sala de aula. Então, num primeiro momento, o professor pode apenas consultar o material que já está pronto, transferir essa propriedade para a sala de aula e depois fazer as construções. Ou pedir para que os alunos colaborem com o professor no sentido de construir uma situação nova. Pegando uma situação cotidiana, um problema, uma questão de vestibular, e ao invés de se discutir apenas a parte analítica, se fazer a construção geométrica. Ali você tem um conceito a ser explicado, pelo que eu entendi, você criou um comando e esse comando depois pode virar a ter uma espécie de um videozinho que fica gravado lá. Isso. Esse aplicativo permite que você crie o seu desenho e compartilhe com os seus alunos como se fosse um documento de texto. O aluno vai clicar no link, ele não precisa ter nenhum equipamento específico para fazer isso, ele precisa ter uma conexão à internet para poder acessar o arquivo e precisa ter um navegador. A partir do momento que ele tem essas duas coisas, ele tem um link que o professor compartilhou, a ferramenta abriu para ele. Eu vejo mais um momento que a aula se tornou dinâmica e o professor poupa tempo, porque ele dá aula em diversas salas sobre esse mesmo conceito. Ele pode gravar esse... Perfeito. Eu tenho uma característica nas escolas em que eu trabalho que elas não são salas ambiente. Elas são salas multiuso. Então, às vezes, eu vou dar três aulas na sequência para três turmas diferentes onde eu vou fazer a mesma construção. E aí você é aquela rotina, né? O professor entra na sala de aula, apaga o quadro, começa a construção e aí aquela coisa toda se repete na aula seguinte e se repete na aula seguinte. Então, esse processo faz com que eu ganhe tempo na apresentação e faça um investimento maior, efetivamente, na dúvida do aluno. E aí, se de repente o aluno não entendeu o passo, chegou na bissetriz e tal, dá para você voltar aí no ponto? Isso, você pode ir voltando ponto a ponto. Ele tem aqui um botãozinho, né, de play e de pause. Então, você consegue, dentro do próprio aplicativo, determinar o que vai ser feito. Se eu quero ir num ponto específico que é ali... É que está do verão, eu não preciso refazer tudo. Não precisa. Aqui você tem ponto a ponto como é a construção. É como se fosse uma receita de bolo onde você tem todos os passos. uma coisa que eu queria... Volta em algum ponto, pessoal. Uma coisa que eu queria... Aqui ele está fazendo a construção. Está vendo que tem a barrinha aqui? A barrinha de tempo está mostrando exatamente o que está sendo construído. Ele vai lá e determina exatamente o ponto que está sendo determinado. E a construção final está sendo apresentada. Uma coisa que é interessante, né? Você pode excluir o passo para mudar a sua construção e usar um pedaço da construção antiga que você tinha. Coisa que o quadro negro não me permite. O quadro negro teria que apagar e fazer a construção de novo. Uma coisa, assim, que vai surgindo com os alunos e eles vão aprendendo a construir e vão apresentando a mostrar, usando ferramenta gratuita, são os compartilhamentos, os mapas conceituais. Esse material que eu estou mostrando aqui... Vamos devagar para o pessoal que está assistindo acompanhar. Você já saiu do aplicativo e entrou no outro aplicativo... Nós estávamos aqui num aplicativo do navegador. E agora eu vou mostrar uma construção dos alunos, um material que os alunos construíram dentro do próprio Google Drive. Aí eu entendo que já partimos por protagonismo. Até então, está mostrando como o professor numa aula expositiva... Consegue dinamizar a explicação. Agora, o que o aluno construiu? Esse é um outro aplicativo, já é um aplicativo do Google Drive. Isso, perfeito. E esse material, por ser construído pelo aluno, reforça os conceitos apresentados na sala de aula e permite que eles tenham um material disponível o tempo todo. Então, uma época de revisão de prova, uma época de reforço, de recuperação, o aluno tem esse material e ele acessa de qualquer lugar, em qualquer ponto. Então, eu, nesse momento aqui, eu deixo de ser o protagonista e passo a ser um colaborador do processo. Eu acompanho o que o aluno faz. Então, esse material foi de uma turma do terceiro ano do ensino médio. Geometria analítica, um conceito mais ou menos elaborado. Além do formulário, eles criaram o mapa conceitual que permitiu facilitar o entendimento deles em relação à sequência que foi apresentada na sala de aula. Nesse momento aí, como você está usando o aplicativo do Google Drive, acredito que todos os alunos têm conta Google e compartilham o documento entre si e com o proprietário. As escolas em que eu trabalho, elas não têm um domínio próprio, não têm uma propriedade em cima de algum nome. A gente não tem uma ferramenta nenhuma, não temos ferramenta específica para isso. O que a gente tem são contas de e-mail comuns, simples, ferramentas Google disponíveis para qualquer pessoa em qualquer dispositivo. E aqui é do aluno, é a visão do aluno, é a construção do aluno em relação ao conceito que eu apresentei na sala de aula. E eles vão construir isso aqui aula a aula. Então, eu dei esse conteúdo nesse momento, na aula seguinte a gente apresentou isso, e aí tem sempre um aluno, um grupo de alunos que vai fazendo a construção, e eu vou controlando aqui exatamente o que está sendo postado, o que está sendo colocado. Isso que eu acho mais fantástico, porque você não está mostrando o material que você criou para a apresentação. É da sala de aula. É um material que está comentado ali em 31 de outubro. Tá. Então, é um material assim, construído por eles, feito por eles e compartilhado por eles. E eu apenas acompanho para ver se não há um erro conceitual, ou se há alguma situação que a gente tenha que retrabalhar. E aí, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas isso tem resultado, isso ajuda, não ajuda? É isso que eu queria perguntar. E o resultado disso concreto no aprendizado? Você tem isso mensurado? Então, eu, por força do hábito de gostar de construir gráfico, de fazer levantamentos, eu acabei controlando algumas coisas ao longo dos anos. eu já não sei exatamente quando isso começou, se foi em 2008, 2007, 2006, mas eu tenho aqui para mostrar resultados de 2014, que a gente está terminando agora. Então, uma das escolas em que eu trabalho, ela utiliza menções, né? Então, a gente tem lá o B, o MB, que é o bom, muito bom, e o que é o problema para mim, enquanto professor, é o que a gente chama de I, ou insuficiente. Então, esta turma, ou esses resultados, refletem aí quatro turmas de ensino médio. E essas quatro turmas de ensino médio, num primeiro bimestre, era o primeiro momento em que eu estava trabalhando com essas turmas, então, eu apresentei a eles um dos meus recursos, as minhas ferramentas, nesse momento aqui de primeiro bimestre. Então, a gente pode observar que no primeiro bimestre, a gente teve uma incidência bem maior aqui da coluna vermelha, que são os conceitos insuficientes. Conforme o tempo foi passando, os alunos foram se adaptando às ferramentas, construindo algumas coisas próprias, acompanhando o processo, usando o material para reforço, fazendo a recuperação também totalmente online, com recursos que eu ia disponibilizando, eu consigo, no final do período letivo, no quarto de mestre, que normalmente é aquele momento em que a quantidade de conteúdo é maior, a pressão em cima do aluno do terceiro ano do ensino médio é maior, onde a cobrança dele para ele mesmo também é maior, eu consigo inverter. Então, a minha quantidade de alunos com conceito insuficiente, ela é a menor de todas. Eu tenho alunos que são conceito muito bom em número maior do que os alunos com conceito insuficiente. Esse grupo de alunos aqui em vermelho ainda requer o investimento de recuperação, de incentivo, de promoção de estudos para a gente tentar reverter, mas é um quadro que se mostra em queda ao longo dos bimestres aí. E os conceitos suficientes eles vão aumentando ao longo do tempo. É um trabalho fantástico, corroborado com dados estatísticos, nós propomos 30 minutos de hangout ou é? Seria fantástico continuar, porque eu vi que você abriu várias outras abas ali, tem de algebra, da equation. Uma quanta vez. Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro encontro desse. Eu gostaria de ver se tem alguma pergunta de algum internauta. A gente pode aproveitar esses últimos minutos e depois continuar essa discussão, essas dicas através do nosso canal no YouTube, da nossa página no Google Plus. E aí dá para a gente disponibilizar essas... Perfeito, a gente pode compartilhar e tem uma pergunta ali do Látex que é interessante a gente responder. Isso. Tem uma colocação aqui, a respeito existe um editor Látex com o aplicativo, é esse que eu mostrei. Ele já gera a equação, só reduz, desculpa, perdão. Quer colocar lá? Ele já gera a equação e já gera o código Látex para o pessoal poder exportar. Não só esse aplicativo, esse aqui de equações, chama-se Down Equation, ele vai gerar um código Látex aqui embaixo. Eu vou pedir mais uma ajuda rapidinho para o Augusto aqui, y igual a x quadrado mais bx mais c Então entra aí para nós. Aqui embaixo, na janelinha aqui, ele já tem uma janelinha látex com o código. Então, é transportar esse material para dentro de onde o professor quer trabalhar. Eu quero inserir, por exemplo, o delta para fazer lá a equação delta é igual b quadrado menos 4c Então o código vai sendo gerado aqui para você poder fazer a transferência. E esse aplicativo de equações ele permite que você salve como imagem, salve como texto ou exporte para o Google Drive também. Esse é um dos aplicativos porque existem complementos. Existem outras coisas que também já estão fazendo lá para a gente. Outra pergunta? A gente responde mais umas duas perguntas e eu vou encerrar qual que a gente pode fazer aqui no programa de hoje. só para aí. Acho que eu podia responder essa pergunta da tecnologia. Quem perguntou? Fernando Lomas. No uso da tecnologia você enfrentou algum questionamento dos pais? Sim, principalmente no começo. O começo ou a novidade sempre traz uma certa incerteza ou uma desconfiança de que aquilo não vai dar certo? Hoje eu já não tenho mais. Hoje o que acontece é exatamente o contrário. Eu tenho alunos pais. O material que eu disponibilizo para os alunos os pais consultam. E aí é comum na reunião de pais eles virem perguntar se pode emprestar se pode ceder se pode estudar porque um amigo pode. Eu não faço restrição alguma. Aumentei a clientela. Eu vejo que assim, nós passamos por um período de convencimento de que a tecnologia poderia ser útil, poderia ajudar o processo de ensino aprendizado. Hoje em dia o questionamento já é diferente. O questionamento é como usar a tecnologia porque a gente precisa de formação de professores. O questionamento de que a tecnologia vai ajudar isso daí já não existe mais. Todo mundo já é consenso. Já é meio que consenso que a tecnologia ela dinamiza. Quando bem empregada. Com coerência contextualizada mostrando a sua dedica importância. Ou brincar que quando você entrega um celular na mão de uma criança no consultório para ela ficar quieta isso daí é extremamente nocivo. Você está condicionando ela a fazer bagunça. Tem várias outras perguntas. São várias outras perguntas. Eu acho que a gente agora a partir de agora a gente começa a responder através do canal. Esse vídeo ele fica gravado no canal da Fora do Reixo e pode ser assistido diversas vezes pausar, avançar com mais interação e no tempo de cada um. Muito obrigado Arthur por colaborar com a educação brasileira e eu espero vocês no próximo Hangout On Air além do GIS. Obrigado.